Lança menina, lança todo esse perfume Desbaratina, não dá pra ficar ruim Ao teu amor, me tem cheiro de coisa maluca Vem cá, meu bem, me descola um carinho Eu sou neném, só sossego com um beijinho Vê se me dá o prazer de ter prazer comigo Me aqueça, me vira de ponta cabeça Me faz de gato e sapato E me deixa de quadro no ato Me enche de amor, de amor Lança, lança perfume Lança, lança perfume Lança perfume Lança menina, lança todo esse perfume Desbaratina, não dá pra ficar imune Ao teu amor, me tem cheiro de coisa maluca Vem cá, meu bem, me descola um carinho Eu sou neném, só sossego com um beijinho Vê se me dá o prazer de ter prazer comigo Me aqueça, me vira de ponta cabeça Me faz de gato e sapato E me deixa de quadro no ato Me enche de amor, de amor Lança, lança perfume Lança, lança perfume Lança perfume, lança perfume 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 Legenda Adriana Zanotto